Fazem a festa no Jogo do Banquinho. Na turma do Vovô tem Léo Santana. 100% drag deslumbrante. Neste sábado, às 2h15 da tarde. No programa Raul Gil. Olá, muito boa tarde. Bola na área para acender, clarear e iluminar o seu sábado. E vamos com esses seres iluminados. Frederico Teixeira, da coluna Bola Mundi, do Supersportes. Mais uma vez, marcando presença. Obrigado. Eu que agradeço a presença. Bola Mundi, Supersportes, Estado de Minas e Jornal aqui também. Isso. E ele também, Ivan, o terrível Drummond. Então aí, né, Pedro? Então aí, a bola a gente toca. Seu cara tem notícia de vôlei hoje, tem basquete. Seu cara levanta, arremessa, faz tudo. Está saindo de férias, Ivan? Vou ter que sair de férias. Vai ter que descansar uns dias aí? Você é obrigado a sair de férias. Meia contra agosto, mas vai. A contra agosto, eu não vou poder cobrir a final, mas eu queria cobrir a final do vôlei. Nós vamos falar dela daqui a pouco, então. Vamos começar com a bola rolando em campo, né? O Cruzeiro na Libertadores, uma goleada para lavar a alma em cima da Universidade de Chile. É para dar a moral que o Mano e os jogadores precisavam e a torcida estava cobrando? É por aí, Ivan? De certa forma, sim, foi uma resposta que se deu dentro de campo para a torcida. Mas eu acho que é um resumo. O placar meio ilusório, porque a situação do adversário, o adversário era muito fraco. Depois, quando foi expulso o primeiro, já estava 3 a 0. Quando foi expulso o segundo, já estava 4. Tá. O técnico errou igual o Mano disse. O cara deveria ter segurado o time para não tomar de muito, né? Para não dobrar. Só que o cara foi para frente e tomou. Sabe a impressão que eu tive? Que se o Cruzeiro tivesse jogado para ganhar, lá teria ganhado. Ah, mas a ideia de jogar sem centroavante que não me cai. Não existe time sem referência. Sem referência é o centroavante. É o que o Vaguinho de Três Marias está falando aqui. Vaca e bancada. Será que o Mano não viu como faz falta um centroavante nesse time? Pelo amor de Deus, o Vaguinho está falando aí. Não tem outra alternativa, né? Nós falamos aqui depois do jogo lá no Chile. Direto, né? Como faltou. O São Salvador sempre está aqui na coluna também. Ele fala no Bolades. Toda vez. Cadê o referência? Não tem como o Cruzeiro jogar sem esse referência. E fez uma diferença gigantesca no jogo. Como o Ivan falou, quando o primeiro jogador foi expulso, já estava 3x0. Então, já jogou com 2x0. Não é isso. Então, foi o pior resultado do time do Chile na história. Liberado do Chile, não. De qualquer time chileno. Foi a pior derrota da história. Então, o Cruzeiro realmente mostrou que entrou, ganhou moral. E esse jogo contra o Vasco, semana que vem, na quarta-feira, que vai ser... Tem que jogar do mesmo jeito. Tem que jogar da mesma forma. Tem que atacar, colocar centroavante e ir para cima para ganhar o jogo. Porque não adianta... Você vai jogar para empatar. Igual o Bando falou aqui. Tem que jogar o que a gente tem que defender. Só que eu não faço isso com o time. Só que agora, o Cruzeiro tem que ganhar o jogo. Não tem saída. Ele tem que jogar dessa forma para frente. Vai que vai jogar para o 0x0, então é um gol com 40 no segundo tempo. A gente acabou o jogo. A gente acabou a Libertadores. Que não mata-mata, nos oitais. Você ainda pode pensar nessa estratégia. Não, vamos segurar um pouco o resultado. Tem disso, não. Talvez. Mas eu acho que o Cruzeiro, pela grandeza que é, não pode entrar para jogar, para amarrar empate. Tanto é que os chilenos colocaram o apelido, né? La Bestia. Por quê? Porque ia para cima e arrebentava. Sempre foi isso. E é assim que tem que ser, né? Tem que ser agora. Futebol, desde que eu conheço, que eu conheço por gente, é jogar para fazer gol. Se não tivesse sentido o gol, para que ia ter gol? Jogar sem trave. É. Verdade. Olha só, e essa goleada Celeste 7 lembrou até a Alemanha, né? Mineirão. Minerão. Isso aí. Virou gozação, não sei o quê, coisa e tal. Os caras chegam e começam a brincar, igual foi quando depois da Alemanha. Gol da Alemanha. E falar isso. Esse escudo é... Isso é Escócia. Ah, é da Escócia. É pertinho. Pátria mãe. É, não abre mão do moró, já está pensando no whisky. E essa goleada Celeste... Não, o sobrenome. Hein? A família veio de lá. Ah, então está certo. É, Lady Percy. Contou todo o respeito. Drummond Castle. Vamos tomar mais uma, então. É do lado da destilaria The Famous Girls. É isso. Brincadeira, hein, velho? É do lado. É só você soltar o muro e tomar. Pois é, mas essa goleada Celeste repercutiu como uma bomba na imprensa chilena. Vamos acompanhar aqui, ó. Hein? Sofreu a pior... O Laú sofreu a pior humilhação da sua história no Brasil. E agora, tem que pensar, agora é ganhar do Racing, né? Acrescenta aí o Jornal Triunfo. Agora é interessante, né? Porque o Royos aí, ó... Adiós. Ah, ele foi demitido. Perdeu. Ele não ficou nem no banco de reserva, porque estava cumprido a suspensão e acabou demitido após a goleada. Eu achei que os títulos seriam, assim, la bestia, alguma coisa. Porque foram os chilenos que deram esse apelido. Não, ninguém usou. Usou o fracasso da Laú. E tem que lembrar que o time já vim de duas derrotas violentas em casa, né? A caixa ponte. Eles perderam 6x1 no campeonato chileno. 13 gols, né? Usando o time de reserva. Não tem jeito. Aí tem que cair. Aí vai me desculpar, mas aí é muito complicado. Por muito menos o Paulo Beto foi. Foi Bento com a besta do Bento. É, no outro jogo, então, do grupo do Cruzeiro, o Vasco da Gama recebeu o Racing e deu um empate. Fiquei perguntando, será que foi um bom resultado para o Cruzeiro esse empate? Seria melhor o Racing ter vencido? Seria melhor o Racing ter ido. Ele tirava o Vasco da parte. O Racing já vai classificar mesmo, né? Tudo indica que o Vasco vai classificar. Falava um negócio, inclusive, que eu escolho. Que o Racing ganharia do Vasco para o Laú, que está classificado e ele jogava o Cruzeiro com o time misto. Não. O Racing vem aqui para tirar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um concorrente direto. O time do Libertadores. Agora, esse Rascos não me convence, não. Não é esse time todo, essa bola toda, não. Não, mas... Tirando o Lautaro lá, que joga mais ou menos... Mas é um time argentino, né? É. A gente tem que ter mais coordenação. Agora não pode bobear, igual no jogo o Cruzeiro, bobear quando o jogo estreia, né? Pelo amor de Deus, deixar aquele menino jogar e fazer tudo sozinho. É, um jogo contra o Vasco. O Manuel não saía do chão agora não, agora tem um Dedé. Aliás, o Cruzeiro vem tomando gol por cima, como tomou ano passado, várias vezes, até o mando corrigir. Agora, o gol que tomou... Na Argentina. Não, na Argentina o primeiro foi falha do zagueiro central, para não culpar um só. O zagueiro central vai passar em cima da cabeça dele. Depois, os dois jogam outro atlético, quem tinha que marcar o Ricardo Oliveira não estava lá, sobrou para o Egídio, que coitado, não é marcador de área. E depois o Cruzeiro andou tomando mais gols por cima. Quer dizer, é um troço assim que eu acho que é fácil de resolver, é... Pega o cara, amarra o elástico dele no pé, prende o pé dele no chão e bota aí para pular para ele ter impulsão. Para comer o streak, faria isso. O streak, eu sou fã do streak. O streak... O streak, não tinha conversa. O streak, o streak. Agora, um zagueiro que não tira a bola alta dentro da área, então não é zagueiro. Perfeito. Não sabe zagueirar. Mandar um abraço aqui, pessoal, do Lava Jato, Alto Brilho, lá em Várzea da Palma, está ligado a gente aqui, ó, o Walter Bernardo, pediu para mandar aqui. Walter Bernardo, participando aqui, o Severo Arantes. Alô, diretoria atleticana, chegou a hora de pensar 2018, hein, com a temporada em andamento, jogar no Mineirão, arrumar um treinador, efetuar aí, ou então efetivar o interino, diretor de futebol com pulso, sanear esse elenco. Chega de lenga-lenga, está acrescentando aqui. Só isso que ele quer. Só isso que ele quer. Vamos falar do Atlético, então, ó. Falando do Atlético, o sistema é bruto, a parada é sinistra. Amanhã, quatro da tarde, no Independência, o adversário é o Corinthians. Mas Galo tem novidades aí, certo, Lauro Lopes? Fala, Péricles, meus amigos do Bola na Área. A semana cheia de mistérios aqui no Atlético continuou no último treino liberado para a imprensa. Só aquecimento, imagens do início do treino da atividade e depois restante do treino fechado. Mas pode pintar novidade e isso não é mistério. Já que Cazares e Leonardo Silva, que estavam lesionados, treinaram durante a semana e podem surgir na equipe titular, quem sabe. O próprio Tiago Largue falou sobre isso na coletiva de imprensa. Então a gente ainda trabalha com a possibilidade. Não posso afirmar nem que sim, nem que não, entendeu? Mas existe uma possibilidade aí ainda. Se eles se sentirem bem, estiverem aptos, pode ser. Lembrando que Atlético e Corinthians se enfrentam neste domingo às quatro da tarde no Independência. Atlético com três pontos, Corinthians líder do Brasileiro com seis. Possibilidade então de frear o Corinthians e se aproximar ali dos líderes do Campeonato Brasileiro. Beleza? Um abraço a todos aí, Péricles. Valeu, Laura. Um abraço aqui também para o Jânio Policarpo, por estar ligado aqui no Bola na Área. Todo sábado, obrigado pela audiência. E a notícia chegou agora há pouco. Cazares e Leonardo Silva seguem o trabalho de recondicionamento. Logo, não usamos a relação com o jogo contra o Corinthians. O que representam efetivamente as faltas de Leonardo Silva e Cazares? Pergunto isso porque o Banco do Atlético é o mais questionado atualmente pela torcida. Sim, no caso da Zaga, vamos começar. Está jogando o Bremer, o jogo entrou bem. Gabriel, o Gabriel teve uma fase de oscilação, mas é um bom jogador, mas teve uma fase de oscilação. No banco teve o Iago Maidana. E só o Felipe Santana rescindiu o contrato e foi embora. Então, é a conta do chá no momento do Cazares. O Fundo Santana tem limão, foi muito bom. A torcida ficou memoroso, soltou foguete. Molecão de posto. Soltou foguete. Está até tentando trazer o Juninho, o Zagueiro do Palmeiras, para repor essa posição. Então, o Léo Silva, para entrar o Bremer, o que entrou bem, beleza. O Cazares, aquela velha história que a gente sempre fala aqui, né? O Cazares, no dia bom do Cazares, ele faz falta ao time. Só que agora nós temos, tem o Atlético, tem o Otero, tem o Luan, voltou bem, emendou uma sequência de jogos. Então, talvez não faça tanta diferença quanto isso teria feito no início da temporada, por exemplo. É, mas eu acho que o seguinte, a partir do momento que o Ricardo Oliveira chegou, o Cazares teve uma outra postura dentro de campo. Teve uma outra posição, o Otero encaixou lá em esquerda e o Cazares passou a ajudar. Na decisão do Mineiro, uma coisa que eu reparei bem, o Cazares voltou muito para ajudar a defesa, para ajudar a fechar. Isso, o Atlético se rescinde. Por quê? O meio do Atlético não é um meio portentoso, né? Não é uma coisa fantástica. E tem um jogador que dia a dia está bem, dia não está bem, é Elias. É, agora é banco, né? O Riqueiro é. Então, eu acho que o Cazares faz falta nessa situação. Agora, a questão da zaga, o Bremer entrou bem. Mas existe uma falha na zaga ainda. Essa falha, eu acho que é por conta do volante estar sobrecarregado no meio. Mas com a entrada do Gustavo Blanco, isso melhorou um pouco. Aí melhorou, melhorou quando o Gustavo é muito pouco, isso é verdade. Tá, agora o Leonardo Silva voltando, ele voltar, sentar 100%, eu acho um risco. Porque ele já está com a idade avançada, né? Aí o Nazareno Soares está falando o seguinte aqui, em outras épocas, era obrigação ganhar do Corinthians em casa. Mas agora, o empate já está de bom tamanho. Concordão. Manda um salve para a galera aí, catedrática de BH, Vaquinha. Manda aí. Vamos mandar um mudo nesse aí. Mudo, Vaquinha. Eu não concordo. Jogo em casa é para ganhar. Não tem nesse negócio, não tem nem no meu pé me dói. O Cruzeiro já perdeu para o Grêmio aqui. Não pode. O América do esporte está certo e o América tem que ganhar na segunda-feira. Tem que ganhar mesmo. Tem que ganhar mesmo. É um concorrente direto. A permanência na Série A, que é o projeto da América, para esse ano é esse. Então, quer dizer, tem que ganhar. Não tem nesse negócio também. Até é bom que freie esse negócio de Corinthians, que não dá para ligar a televisão e o canal de fora, porque só fala esse tal de Corinthians. Está falando como se fosse um time imbatível. Já é o campeão. Pode trazer a taça. Foi campeão paulista, era o atual campeão brasileiro. Beleza. Mas não existe time imbatível. O Ricardo Oliveira falou isso ontem na coletiva. Não existe time imbatível no futebol brasileiro. Nem no futebol brasileiro, nem no futebol mundial. A gente viu recentemente na Liga dos Campeões. Então, a gente viu o que aconteceu. Então, vai falar com o Corinthians? Vai chegar aqui e vai jogar com medo contra o Corinthians? Na Independência? Não. O Galo tem que se impor, sim. Vai respeitar. Tem que respeitar. Não, respeita de acordo com... Eu não vou fazer gol no Corinthians. Eu não sei se eu vou fazer. Aqui não sabe. Não consigo ganhar do Corinthians. Não existe. Não existe. O Barcelona tomou lá da Roma, que não tinha o Roloso, que tomou de 5 do Lívia, e por aquela coisa toda. E por aí vai. Série B, gente. O Boa Esporte segue firme na lanterna do campeonato. Três jogos, três derrotas. Ontem à noite perdeu para o Figueirense. Esse jogo é em Floripa. Vamos aos gols. Primeiro aí foi aos 12 minutos do primeiro tempo. Falha do zagueiro. O Enan entra na área, bate na saída do goleiro. Um a zero. Que coisa, hein, Boa? Falha do zagueiro. Falha. Olha o segundo aí. Também do zagueiro. O Enan de novo. Outra vez do zagueiro. Tem 16. Outra vez. Outra vez do zagueiro. E foi um gol bonito esse aí. Bateu por cima, bateu colocadinho. Parecido com qualquer gol lá do Santos, do Lucas... Lucas Lima. Lucas Lima, o segundo gol contra o Boca. Do Palmeiras, né? É. É. Do... É porque ele, para mim, ainda está no Santos, né? É o Palmeiras. É o Palmeiras. É, o Boa perdeu, mas você não pode perder. Não pode perder, sabe o quê? A temporada de Terno.m. Olha só. Os melhores ternos Slim Fit, corte italiano, em condições e preços super especiais. Meu filho, é inacreditável. Tem Terno.m numa super promoção a partir de R$ 299. Me diz aí. Está barato ou não está? Então, aproveite. Pois é por tempo limitado. E um detalhe, hein? Você pode pagar tudo em até seis vezes sem juros. Na maciota. Tranquilo. Você encontra lojas.m. nos principais shoppings. Tá ok? Ponto M, basicamente a vida do homem muito mais elegante. Mais ou menos assim, igual o Ivan, quando coloca aquela beca. Você sabe o que eu comprei muito lá? Quando era na Rua do Bahia, onde era a Embrava, antigamente. Nossa, a Embrava? Foi longe. Virou um shoppings e a primeira loja do Ponto M foi lá, se não estou enganado. Cliente antigo, tá vendo? É, tá vendo? Então, o Ivan já assinou embaixo aí. Pode ir lá e conferir, porque é show de bola. Cruzeiro de olho no Inter. Agora sim, é tempo de se acertar no Brasileiro, não é isso? A goleada por 7 a 0 contra a Universidade de Chile, serviu para lavar a alma cruzeirense, dar moral para a sequência na Libertadores. Mas o time precisa colocar essa vitória lá no passado, porque amanhã já enfrentam o Internacional no Beira Rio pela terceira rodada do Brasileiro. A situação da Raposa é delicada, pois o time perdeu os dois primeiros jogos do torneio e está na penúltima posição. A gente começou mal, a gente sabe que a nossa equipe não vai lutar lá embaixo, tenho certeza disso. Mas o quanto antes, a gente somar pontos e tentar sair daquela posição ali. Como objetivo, ficar entre os quatro, de repente, na parte da Copa e sim, para a gente pensar mais lá na frente num título. Na representação do time, a alegria era vista por todos os lados e somente os jogadores que não atuaram contra a Laú ou que entraram no segundo tempo foram à campo. Depois do treino, a equipe embarcou para Porto Alegre. Como o time segue direto do sul para o Rio, onde enfrenta o Vasco pela Libertadores, Mano levou todo o grupo e não é certo que entrará no final de semana com força máxima. Se analisarmos o histórico do confronto, teremos uma partida bastante equilibrada no sul. As equipes se enfrentaram 79 vezes. Foram 29 vitórias para cada lado e 21 empates. Equilíbrio? Agora precisa ser assim no brasileiro. A alegria pela goleada também ajuda, porque dá mais tranquilidade para trabalhar. A alegria volta, aquela nuvem que estava rondando aqui, conseguimos espantar. Isso é bom, cara, porque a gente consegue trabalhar mais tranquilo, consegue trabalhar um pouco sem pressão e as coisas acontecem naturalmente. Pois é, jogo no sul contra o internacional, uma partida boa para o Cruzeiro mostrar a que veio no brasileiro ou é uma partida que pode, na verdade, complicar, porque aí se perder seriam três derrotas. É aquela velha história, né, de times que estão envolvidos em outras disputas e começam a usar time alternativo, começam a colocar time mesclado, time reserva. Aí lá no final do campeonato, nossa, não vamos ser campeões por causa de três pontos, quatro pontos. Onde esses pontos perderam? É no início. Cruzeiro, ao lado do Paraná, é o único time que perdeu as duas rodadas. Está lá embaixo. Mas não tem que priorizar? Libertadores é Libertadores? Eu não acho isso. É difícil, com o grupo que o Cruzeiro tem hoje, tudo bem que agora vai ter uma sequência de jogos, quarta domingo, quarta domingo, até a chegada da Copa, vão ser uma série de jogos em sequência. Mas mesmo assim, com o fisiologismo que tem hoje, com toda a preparação que tem hoje, depois o grupo vai ter uma intertemporada durante a Copa do Mundo, recupera esses jogadores. Daria para, assim, eu acho arriscado você trocar o time inteiro ou trocar 60% do time. A gente não sabe o que o mano vai fazer, mas pode fazer isso hoje. Eu tenho uma teoria de que vem lá de trás, vem do streak de novo, né? Você tem que entrar para ganhar tudo, que é o melhor que você tiver. Eu concordo. E ir para cima, está ganhando 5, vai passar para 6, 6, 7 e aí vai. O Cruzeiro precisa de um resultado positivo. Antigamente, na época de Joãozinho, Palinha, Jairzinho, Eduardo, Joãozinho acabava com o jogo lá. Não podia ver o jogo em Porto Alegre, o Joãozinho dava um jeito de acabar com o jogo. Uma história recente agora... O recente é ao contrário. É ao contrário. O Inter geralmente tem se dado melhor, se eu vou dizer. Agora, o Inter não vem em uma boa fase. O Inter não é um grande time. Não é um time assim que você vai falar. Ele é favorito. O jogo de amanhã não tem favorito, independente de onde seja. Porque o Cruzeiro tem condição de ganhar esse jogo lá. Agora, tem que jogar para frente, com o centroavante. Não dá para ficar pensando em empate, essas coisas. Outra coisa, o Edilson falou um negócio ali, que o Cruzeiro tem que pensar para ficar entre os quatro primeiros, não sei o quê. Não. O Cruzeiro não é time para ficar entre os quatro primeiros. O Cruzeiro é time para brigar pelo título. Igual o Atlético é. Tem que ser dessa forma. É um dos grandes do Brasil, gente. O Verlan Rocha está falando o seguinte. Boa tarde, vaca. Estou no Iraque. Manda um abraço para a família... Família o quê? Me ajuda aí, né? Escreveu iraquiano? É o Newton e o Tolin. Está legal. Quase que eu caio nela. Já ia pegando aqui. Toca dos troféus. Não existe essa de jogar sem centroavante, realmente. Mano Menezes está pensando como uma vaca. Me ajuda aí, ó. É que sempre pensou em atacar, gente. Dentro da bola, a bola junta há quanto tempo. Aí, ó o mano aí. Ó, Ivan, vamos falar do vôlei? Vamos. Tem uma decisão boa aí, hein? Começa daqui a pouco, então. Cruzeiro contra o... César. César, rapaz. Jogo às três horas da tarde. Vamos conferir a reportagem primeiro. Vai lá. Para sair na frente do duelo inicial, a Raposa conta com forte saque do cubano Simon, o melhor no quesito da competição com 55 acertos. O jogador garantiu que o saque é a arma celeste. Vamos tentar arrumar algumas coisas e vamos tentar fazer o nosso jogo, que é o mais importante. Cruzeiro e César já se enfrentaram duas vezes em finais de Superliga. Em 2011, o time paulista bateu a Raposa também no Mineirinho. Já em 2015, veio o troco celeste. Agora chegou a hora da verdade. Quem bate não lembra, mas quem apanha sempre lembra. Eu lembro que quando a gente perdeu, eu fiquei com esse negócio na cabeça há muito tempo. E eu acho que como eles perderam por último, eles vão pensar mais na derrota do que a gente. Mas a gente não pode se prender a isso, não, porque não vai fazer diferença nenhuma dentro da quadra. Pois é, Ivan. Você que é um especialista no especializado, que coisa, hein? É igual o tolinho ali. Vai ser especialista. Me diz uma coisa aí. Vai ser um bom tiratema de decisão para apostar todas as fichas no Cruzeiro? Você aposta? Eu acho o time do Cruzeiro mais forte que o time do César. Vou te explicar o porquê. O levantador começou a jogar muito bem, que é o Uriarte. Os dois cubanos. O Simó é um jogador impecável. Incepcional. E o Leal, para atacar, é brincadeira. Fora os exes, né? Ah, e o Leal, inclusive, foi absolvido, né? Foi absolvido ontem à tarde. Está tendo a matriz jornal de hoje? É, exatamente. Aí você tem um oposto, que é um jogador campeão olímpico, era reserva do voto, era campeão olímpico. Você tem dois passadores, seisinhos passadores. Serginho e Felipe. E o Felipe é o ponteiro que ainda faz ponto, contou em jogo. E sem contar a ótima fase do Isaac. O Isaac, no último jogo, tinha 16 pontos. Todos de contra-ataque. Porque você tem o Simó com o melhor bloqueio do mundo, o melhor saque do mundo. E ataca como ninguém. Né? Você tem tudo para cá. Agora, lá no SESI, tem um negócio que é para pensar. O melhor levantador do Brasil, para mim, está lá o Willian. Ele e Maurício, para mim, são os dois maiores. O Willian também foi muito bom, mas o Willian é um jogador fantástico. O Willian hoje está no SESI. Ele deixou o Cruzeiro, porque a mãe está sozinha, morando sozinha em São Paulo. Ele é de São Paulo. Por isso ele foi para o SESI. Por isso ele faz. O Marcelo Mendes trouxe o Uriarte, porque conhecia. E trouxe o Uriarte, porque o levantador do SESI, gente, precisava um jogador desse nível. E o Uriarte cresceu muito. Agora, no Vôles, tem um evento de basquete. Tem um basquete. Está pegando aí. Lá em Niterói, está acontecendo um campeão brasileiro sul-sudeste de basquete master. Com figuras que fizeram parte do nosso passado aí. Grande jogador. Por exemplo, na seleção dele tem Gersão. Grande Gersão. Não é só por causa dos dois metros e dez, não. O Gersão, o Gersão, é campeão pan-americano. Não é pouca coisa, não. Disputou vários jogadores. Aí está lá, Soneca, Clebinho, Aranha, Guilherme Zardo, Rubinho, Peru e Civelô. Dessa vez, Minas não foi acima de cinquenta? Que aí teria Ricardão, Adler, Marcelo, Xande, Rui, Malta. E é só... A nata. É a história. Marcelo Sene, Marco Sene. A nata do basquete nosso estaria representada lá. E a ginástica, o Minas Mackenzie, que é o pessoal que está disputando esse campeonato. É hoje e amanhã. Você joga ininterruptamente. Está vendo só? Você fica sabendo de tudo aqui, meu filho. Fica sabendo agora também que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as escalações de Atlético e Cruzeiro para os seus compromissos, já que o América só joga na segunda. Até daqui a pouco. Você está respeitado. Muito obrigado pela sua audiência. Para quem você tira o chapéu, Léo Dias? Não. Grandes nomes do sertanejo fazem a festa no jogo do banquinho. Na turma do vovô, tem Léo Santana. 100% drag deslumbrante. Neste sábado, às 2h15 da tarde. No programa Raul Gil. Chegou a hora de encontrar um novo lar? A família cresceu e precisa de mais espaço? Ou que tal investir em imóveis? Acesse lugarcerto.com.br e descubra mais de 200 mil ofertas para você encontrar o imóvel perfeito no Lugar Certo. A Unimédio Beraba congelou os preços de 2017. Aproveite. Ligue 0800 34 3133 e faça o seu plano de saúde Unimédio Beraba. E conte com o melhor atendimento médico, excelentes clínicas, laboratórios e hospitais em todo o Brasil. Unimédio Beraba. Cuidar de você. Esse é o plano. Imagine a cor de seus sonhos e nós realizamos para você. Ideal Tintas. Tudo em tintas imobiliárias e automotivas. 11 anos vendendo qualidade. Avenida Guilherme Ferreira, 2101. O valor de um sorvete. O preço de mais um sapato. O ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós. E nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Adquirindo o Legal Cap, você contribui com a Pai. E com o certificado que você leva para casa, concorre a muitos prêmios. São três motos Yamaha Factor. Uma no primeiro, outra no segundo e mais uma Yamaha Factor no terceiro prêmio. E no quarto prêmio tem o Hyundai HB20S Zero Kilômetro. No Giro da Sorte, são 30 prêmios de mil reais. 34 chances de ganhar por apenas 10 reais. Legal Cap, você ajuda a Pai e concorre a muitos prêmios. É hora de afinar os instrumentos e preparar para soltar a voz no maior festival de música do Brasil. As inscrições ao 48º Festival Nacional da Canção estão abertas. Concorra a 210 mil reais em prêmios. E ao troféu Lamartine Babu. Inscreva-se até 5 de junho. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Faça o seu alistamento militar online. Acesse alistamento.eb.mil.br. Você só precisa da certidão de nascimento e do seu CPF. Ministério da Defesa. Governo Federal. Pois é, estamos de volta e vamos ver o provável Cruzeiro que encara o Internacional. Alguns titulares devem ser poupados. Mano trabalhou com esse time aqui no último treino. Vamos conferir. Olha, Rafael, Ezequiel, Manuel, Murilo, Marcelo Ernst, Lucas Romero, Bruno Silva, Mancoedio, Robinho, Rafael Sobbs e Raniel. A definição do time acontece hoje às 4 da tarde, quando o Cruzeiro vai fazer o último treinamento lá no CP do Grêmio. Olha... Acho que esse aí ser todo reserva para o Atlético. Eu acho que esse meio campo aí não é confiável. Não vou falar por causa de quem, não. E outra coisa, eu não entendo por que o Murilo foi sacado desse time, se não foi ele que errou contra o Atlético. Ele foi sacado, quem errou não foi ele. É, ali eu acho que o Ivan não falou, mas o Bruno Silva realmente não está no mesmo nível do que era, nem quando era o Botafogo, o Cruzeiro não apresentou. Então é um risco, eu acho muito arriscado entrar com um time como esse. Pode até queimar a nossa língua aqui, mas arriscar. É, porque quando foi regenerativo, titular na Academia, aquela questão, treinou esse aí. Agora hoje tudo pode mudar, deve acrescentar uma outra peça aí, mas o time base... É, pode ser, eu acho que o Romero jogar é bom. É, com certeza. Porque pode precisar dele contra o Vasco, no Nubri, contra o Vasco. Bom, agora o provável Atlético para encarar, então, o líder Corinthians. Amanhã, vamos conferir aqui. Esse aí não deve ser muita coisa, não. Sem Leonardo Silva, continua de fora. E Cazares, a base é o mesmo time que no gol na última partida aí, ó. Vitor, Patrick, Leal Silva, Gabriel, Fábio Santos. Ali o Adilson continua e o Blanco, estamos jogando, é o fim da bola aí. Esses dois, sim, o Betel Benck. Luan com o Ricardo Oliveira lá na frente. Eu tenho um amigo que é americano que falava assim, fala assim, o Blanco era um cara com a bola no pé, até que ele não criava, mas ele sem a bola no pé, ele era perfeito. Ele cercava tudo, né? É o que ele entrou fazendo. É. Entrou bem. E a gente tem que falar aqui, dois programas lá atrás, pegamos no pé do Roger Guedes, os dois últimos jogos... Ele melhorou. Ele melhorou. Muito. Acho que baixou a bola em termos de cabeça, né? E está mostrando futebol. Então, está merecendo ser titular, sim. Pois é, e tem aí a apresentação do mais novo reforço do Atlético, que é o lateral direito, o Emerson, né? Está apresentado. Bom, lateral... Para ser titular na seleção brasileira do Sub-20, ele não é ruim, não. Não é não, né? Não, eu acho que ainda tem boas informações dele. É uma grande aposta. É um bom jogador. Eu prefiro ver jogar para falar. Claro. E o interesse aí com relação ao outro jogador, agora surgiu essa notícia, foi ontem, que o zagueiro Juninho do Palmeiras também, é esse aí, interessa. O Juninho, quando era no Curitiba, foi muito bem. No Palmeiras, no ano passado, jogou em torno de 11 jogos como titular e depois perdeu a posição. Mas é uma boa zagueira. Está sendo esperado aí para fazer exames esse final de semana. Ela até tem que se resguardar na posição. É. E tem uma correndo por fora também, o Marcos Guilherme, que estava no São Paulo, emprestado pelo Atlético Paranaense. Está um rolo. Então, a gente talvez possa pintar aí também. Tá bom. Gente, mais bola na área, sábado que vem. Mais esporte na segunda com o Alterose Esporte. Um abraço para você, obrigado a todos pela audiência e até lá. Até lá. Programa Gui Moreira. Entretenimento e informação. Na tela da TV Alterosa. Oferecimento Group Car, clube de benefícios. A Groupe Car chega ao mercado para disponibilizar um clube de benefícios completo aos seus associados. Além da proteção veicular contra roubo, furto, colisão e incêndio, proteção para terceiros e contra fenômenos da natureza, a Groupe Car também oferece assistência residencial e uma grande variedade de descontos que podem chegar até 50% em mais de 250 estabelecimentos e até 15% em compras online. Venha para a Groupe Car e faça parte deste grande clube de benefícios. A água mineral, água I, é leve no sabor e equilibrada em sais minerais, na medida certa para matar sua sede. Empresa mineira consolidada no mercado desde 2003. A água I se tornou referência em qualidade, pontualidade e atendimento.